Bom gente, a receita de hoje, hoje eu vou fazer pra vocês, eu vou testar uma receita, vou testar uma receita de bolo de iogurte que eu nunca fiz e vou fazer usar o iogurte natural que eu fiz, lembra que eu fiz no iogurte natural? Quem não assistiu, eu vou deixar o link do vídeo aqui, tá? Na tela, pra vocês assistirem. Então, é o iogurte natural que eu fiz, então eu vou fazer o bolo com ele. Olha, os ingredientes são, ó, uma xicrinha de café, 50 ml de óleo, tudo liquidificador, viu gente, ó, liquidificador. Três ovos inteiros. Então, vamos colocar um copo de iogurte, não é tudo isso não, gente, eu vou... Lembra que eu guardei esse copinho aqui, ó, eu guardei esse copinho pra usar como medida. Olha como é que tá o iogurte, gente, olha. Tá grosso, tá vendo, ó? É o iogurte natural. Ele dura cinco dias na geladeira. Tá vendo, ó? Tá bem grosso. E com esse aqui eu vou fazer um outro iogurte, então eu não vou comprar mais iogurte, vou fazer com esse aqui, ó, dá mais um copo. Aí eu vou fazer outra receita de iogurte. Só compro um só pro primeiro, ó. Agora um copo de iogurte natural, tá vendo? Olha que grosso, gente, olha que beleza. Ficou muito bom esse iogurte, viu gente, olha. Olha que grosso, ó. Vou fazer mais, então. Então aqui, gente, foi cinquenta e meia anti-óleo, que é uma xícarinha de café, três ovos e um copo de iogurte natural. Duas xícaras de chá de açúcar. Duas xícaras de chá de açúcar. Três xícaras de chá de farinha de trigo. Ó, a gente bate tudo aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou bater no final, eu vou acrescentar uma colher de sopa de royal. Mas é no final. Olha, eu já bati. E no final eu coloquei o royal, no final. A forma é untada e enfarinhada. Olha. O meu forno, gente, já tá pré-aquecido já. Quando vocês for fazer um bolo, antes de bater o bolo, vocês já pré-aquecem o forno. Já liga ele e deixa ele já esquentando já. Tá vendo? Eu vou levar no forno por uns... No forno 180 por uns 35 a 40 minutos. Até ele dourar em cima e assar. Bom, gente, ó. O bolo ficou... 40... É... 35 minutos no forno. Olha como ficou. Olha como fica fofo. Tá vendo? Olha, fofinho. Muito fofo. Deu certinho, hein? Olha. Agora eu vou cortar pra vocês verem. Ficou muito fofo, viu, gente, esse bolo. Nossa, olha só. Se vocês quiserem fazer um recheio, vocês tiram da forma. Vocês cortam assim, ó. E fazem um recheio. Fica muito bom. Vamos ver. Gente, olha que massa. Olha. Tá vendo? Ó. Olha. Fofinho, hein? Muito fofo mesmo, hein? Olha que delícia. Muito fofo esse bolo. Ó. Tá vendo? Olha. Olha. É bem fofo. Olha, gente. Que delícia, ó. Olha que massa, olha. Tá vendo? Ficou ótimo, né? Olha. Maravilhoso esse bolo. Então, gente. Essa foi a receita de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Dê um joinha. E eu vou deixar o link aqui do iogurte natural pra vocês fazerem. Vocês vão ver que delícia. Bom, até a próxima. Obrigada. Obrigada.